Há três noites que eu estou Sofrendo neste abandono Há três noites que eu passo A chamar pelo seu nome E ela não vem dar fim Nesta dor que me consome Oh, minha gente, morrerei apaixonado Neste mundo da ilusão Nesta noite fria e triste Eu me sinto tão sozinho O meu pranto é um protesto A falta dos seus carinhos Meus braços já estão vazios Já não sentem seu calor Nem o cigarro consegue Acalmar a minha dor Minha voz dentro da noite É um grito de agonia Lamento desesperado Contra a dor que me crucia Em minhas horas de angústia Até o silêncio diz Por quanto eu estou sofrendo Oh, quanto sou infeliz Entre as quatro paredes Do meu quartinho tão triste Somente amarguras vejo Somente a tristeza existe A chuva cai ritmada Frastigando a minha janela Até o vento parece Murmurar o nome dela Alô, meus amigos De Mato Grosso, Goiás Paranamina, Santa Catarina Rio Grande do Sul Nosso abraço apertado Para o Brasil inteiro Minha gente Mato Grosso, Goiás 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 Mato Grosso, Goiás